É um prazer, uma alegria, tudo de bom. A nossa idade é o nosso divertimento preferido. Meu nome da senhora? Jandira. Quantos anos de velha guarda? 64. Uau! Ó a senhora, o seu nome? O seu velha guarda é ser mangueira e ter história. O seu nome? Desde que começou. Meu nome é Sônia, eu sou minha velha guarda. Quantos anos de velha guarda? Bom, eu estou com 7 e 4. Eu já venho na mangueira, velha guarda, desde 2005. Muito prazer. A senhora? Olha, é todo prazer que nós sentimos. É ser velha guarda e orgulho, né? Porque eu não moro nem na mangueira. Eu moro lá no Cachaprego, mas eu tenho prazer de vir pra mangueira. Pra apresentar minha velha guarda. E o seu nome? Zenith. Quantos anos de velha guarda? Eu vou fazer 83 anos. Uau! Eu vou fazer 83. Eu sou irmã da Sônia. Irmã da Sônia. É da Sônia. Eu te vejo aqui. Agradeço. Parabéns. Muito obrigado. Muitos aplausos pra vocês. Enquanto nós estivermos em pé, a gente vai morrer, você não vai levar. Enquanto dia a noite. Você vê que nós temos a nossa mangueira aqui em dia hoje. Muito obrigado. Muitos aplausos pra vocês. Nós estamos aí. Obrigado.